Aí você acaba de assistir aquele filme Star Wars, ou então Star Trek e outras inúmeras séries que tem aí de invasão alienígena em nosso planeta e fica pensando, será possível que realmente uma raça extraterrestre pode invadir o nosso planeta e acabar com toda a humanidade, tomar o nosso planeta? O livro de Urantia não fala exatamente sobre esse assunto, mas a gente pode, sabe como é que é, usando a nossa inteligência, pensando um pouquinho, analisando, ligando um ponto a outro imaginar o seguinte, será que uma pessoa que tem a mente voltada para o mal, conseguiria evoluir em termos de tecnologia, em termos de ciência, em termos de ser humano a ponto de sair do seu planeta e chegar a outro planeta para tomá-lo? O livro de Urantia não fala exatamente se a pessoa, se o extraterrestre pode vir até o nosso planeta e tomá-lo, os ETs hostis, como dessa forma dizendo mas ele fala como que a mente do ser humano, do ser vivo, é trabalhada, como que a mente se desenvolve e a partir daí a gente pode tirar as nossas conclusões se seria ou não possível de uma raça, de ser vivo, ser humano ou qualquer tipo de raça que seja evolua maldosamente a ponto de sair do seu planeta e invadir outro vamos ler o livro de Urantia aqui na página 483 onde fala sobre o modelo e forma, o predomínio da mente a evolução dos mecanismos implica e indica a presença oculta e a predominância da mente criativa a capacidade do intelecto mortal de conceber, projetar e criar mecanismos automáticos demonstra que as qualidades superiores, criativas e plenas de propósito da mente do homem são a influência dominante no planeta a mente tende sempre para a sete itens primeiro, a mente ela tende para a criação de mecanismos materiais descoberta de mistérios ocultos exploração de situações remotas formulação de sistemas mentais alcance dos objetivos da sabedoria realização de níveis do espírito e sete, cumprimento dos destinos divinos, supremos, últimos e absolutos mas aí vem a seguinte pergunta se aqui no item 5 a mente do ser humano almeja ela sempre tende a chegar ao alcance dos objetivos da sabedoria o que a sabedoria falaria sobre a intelectualidade do ser humano se ele poderia ou não chegar a um nível maldoso a ponto de criar máquinas maravilhosas a ponto de chegar a um nível tal de inteligência de poder sair do nosso planeta no livro de lancho também fala um pouco sobre a sabedoria suas origens e características vamos agora aqui para a página 1111 eu até escrevi aqui filme para poder não esquecer porque eu estou para fazer agora também uma série falando sobre filmes que tenham relações com o livro de urântia ou até filmes que não tem relação com o livro de urântia mas que a gente possa explicá-lo através do livro de urântia e o primeiro será o filme 11 do 11 do 11 que é um filme baseado no livro de urântia mas vindo aqui para essa página que fala sobre a experiência religiosa progressiva aqui embaixo nós temos o seguinte texto o conhecimento do tipo evolucionário não é senão uma acumulação de material protoplasmático da memória sendo a mais primitiva forma de consciência da criatura a sabedoria abrange as ideias formuladas da memória protoplasmática em processo de associação e recombinação e tais fenômenos diferenciam a mente humana da mente meramente mortal que seria uma mente maldosa é uma mente mais primitiva mais animal possível né os animais tem conhecimento mas o homem possui capacidade de sabedoria a verdade é tornada acessível ao indivíduo dotado de sabedoria por meio da outorga feita a sua mente do espírito do pai e dos filhos o ajustador de pensamento e o espírito da verdade sendo o ajustador a outorga do pai em nossa mente e o espírito da verdade a outorga do filho em nossa mente a outorga de Jesus aí você para para analisar se a sabedoria ela é oriunda tanto do pai e do filho ela tem características de ambos e quanto mais a pessoa desperta maldade em seu coração a ponto dela pensar em sair do seu planeta e tomar destruir outra humanidade para poder tomar posse do seu planeta você acha realmente que esse tipo de civilização esse tipo de humanidade teria uma evolução baseada no pai ou no espírito a ponto de criar uma sabedoria de criar um qualquer tipo de mecanismo que possa conduzir todo esse povo maldoso até o nosso planeta que também é um povo com uma mente podre uma mente primitiva perto de animal ainda será que esse povo teria condições de chegar em nosso planeta e tomá-lo? na minha humilde opinião com certeza não então se você aí depois que assistiu um filmezinho de Steven Spielberg ou alguma série aí de alien alguma coisa que te deixe com medo e fique pensando se existe a possibilidade de um alienígenazinho hostil atacar o teu planeta e destruir tudo com certeza você pode dormir tranquilo porque se você olhar um ovnizinho no céu os ETs estão chegando e aparecer aqui em nosso planeta uma notícia de que alguma entidade governamental entrou em contato com um ser celestial ou um ser de outro planeta tenha certeza ele veio para ajudar a humanidade por mais que ela em sua grande maioria não mereça um abraço pessoal e até o próximo vídeo e aí